E se eu te disser que nem Globo, SBT, a maioria dos canais e as programadoras querem o fim do IPTV, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. É, galera, tanto a miniatura desse vídeo quanto o título podem soar um pouco estranho pra você. Afinal, dizer que nem Globo, nem SBT querem o fim do IPTV, que eles são a favor da pirataria, pode soar bem, mas bem estranho. Mas é isso que acontece e eu vou te explicar em detalhes. Porque pra Globo, SBT, os canais da TV fechada e as programadoras, o IPTV vale sim a pena. Galera, como você bem sabe, ano após ano, o IPTV, de forma ilegal, a pirataria, vem crescendo no Brasil e também no mundo. Mais especificamente no Brasil, o número de dispositivos piratas ultrapassou o número de dispositivos que são legalizados. Então, a pirataria passou como forma legalizada, ela passou no ranking. Mais pessoas utilizam pirataria do que pessoas que utilizam aplicativos e utilizam sistemas e dispositivos legalizados. E isso acendeu um alerta, obviamente, nos órgãos reguladores. Aqui a gente fala de Anatel e Ancine, que querem, porque querem, o fim do IPTV não legalizado. Também acendeu um alerta em empresas de TV por assinatura, como Claro e Sky, que são as duas maiores aqui no Brasil. Outro alerta que foi acendido foi, obviamente, nas empresas que vendem streaming, que vendem conteúdo sob demanda, como, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Paramount+, e por aí vai. Essas empresas, esses órgãos, sim, eles querem o fim do IPTV. Eles querem, a todo custo, derrubar a pirataria. E aqui a gente já falou muito sobre isso, sobre as ofensivas da Anatel, sobre a Anatel pedir ajuda pra Ancine em relação aos direitos autorais, sobre a Netflix criar determinados tipos de bloqueio, sobre os provedores de TV por assinatura, e por aí vai. É um assunto que você sabe bem, que a gente já tratou por aqui, e sabe como essas ofensivas, elas estão cada vez maiores em cima da pirataria, e na busca, no objetivo, pra derrubar esse tipo de sistema ilegal. Só que a gente sempre esquece de um detalhe. Os canais, as programadoras, quem ganha dinheiro com anúncios. Como fica nessa situação, eu vou te explicar melhor. Vamos usar como exemplo, como a gente deu no título, Globo e SBT, que são os maiores canais hoje de TV aberta aqui no Brasil. A Globo, como você bem sabe, com o Grupo Globo, ela é detentora de vários canais também da TV fechada. E aqui a gente exemplificou o SBT como sendo também um grande canal da TV aberta. Agora imagine outros canais, tanto do Grupo Globo ou do Grupo Fox, por exemplo, lá do Star Plus. A gente vai ter os canais Discovery, a gente vai ter os canais que eram da Fox, o Star Plus, a gente vai ter os canais esportivos do Grupo Disney, da ESPN, muitos canais. Vamos imaginar aqui, exemplificando os dois, Globo e SBT, todos esses outros canais e programadoras. A forma como eles ganham dinheiro é através de venda de espaços de anúncios na sua programação. Por exemplo, a Globo e o Grupo Globo, com o Premiere e o Esporte TV, eles transmitem o Campeonato Brasileiro. Só pra você ter uma ideia, no Campeonato Brasileiro de 2024, a Globo arrecadou 2 bilhões. Repito, 2 bilhões com anúncios. Então, marcas X, Y e Z chegam lá no Grupo Globo e negociam anunciar durante a programação do Campeonato Brasileiro, durante um jogo de futebol, com uma inserção, com um comercial de 30 segundos e por aí vai. E é aí que a Globo ganha dinheiro com isso. Aí a Globo vai lá, vende o seu pacote para as empresas de TV para assinatura, que vão vender isso para o público final, que somos eu e você. Nesse meio, a Globo está ganhando com a negociação lá nas operadoras de TV paga e ela ganha principalmente com os anúncios que são exibidos na sua programação. Já as empresas de TV para assinatura só vão ganhar com a venda, com a disponibilidade para o cliente final. Só que a empresa de TV para assinatura, por exemplo, a Claro e a Sky, só vão ganhar dinheiro quando elas vendem esse produto para um cliente que é legalizado. Elas não ganham dinheiro se alguém assinar um serviço pirata. Por quê? O serviço pirata está sendo pago para quem pirateou e não está sendo pago para quem originalmente é dono, para quem oferece aquele conteúdo. Beleza? Já a Globo, quando vai negociar com algum anunciante, ela pensa de uma maneira muito mais ampla. Vamos supor, e aqui a gente vai dar uma suposição bem básica, não são valores, a gente está falando na casa de bilhões, mas só para você entender. Vamos supor que chega um anunciante X, uma marca X, que é o Aprendemos Juntos, que quer anunciar na Rede Globo em uma programação específica dela ou em um canal fechado. Ela vai chegar lá para o Grupo Globo e vai dizer assim, eu quero aparecer para mil pessoas pelo valor de 100 reais. A Globo deu esse valor e disse para ela, disse para Aprendemos Juntos, eu vou te mostrar para mil pessoas pelo valor de 100 reais. A Globo, pasmem, contabiliza os assinantes da pirataria. Por que, Matheus? Isso tem sentido? Óbvio. Por quê? As pessoas que estão consumindo pirataria, que estão assistindo a um jogo do Campeonato Brasileiro via Premiere de forma pirata, estão também interessados pela marca que está anunciando. A Globo e o anunciante saem ganhando nessa história. Por quê? Se eles contabilizarem só os dispositivos legalizados, é um número menor do que os dispositivos não legalizados. E a propaganda, o anúncio, está aparecendo tanto para o público legalizado quanto para o público não legalizado, que chega a ser, pelas contas atuais, até duas vezes maior do que o público que é legalizado. Para a marca é interessante e para o grupo Globo e para outras programadoras e donas de canais também é muito interessante. Por isso que você não vê por aí a Globo reclamando da pirataria, você não vê por aí o SBT reclamando da pirataria, o grupo que é dono da ESPN, que é dono dos canais esportivos, aqui a gente está trazendo um pouquinho mais para a parte dos esportes, eles não reclamam da pirataria. Aí você vai ver, obviamente, Netflix reclamando, você vai ver Sky, claro, reclamando, Amazon reclamando, Disney reclamando, mas reclama por causa do streaming, mas ela é dona de canais, para você ver como o jogo da pirataria, da ilegalidade, do IPTV pirata, ele não é tão simples assim. Ele é um jogo de xadrez onde algumas peças que são maiores, como a gente deu um exemplo da Globo, também saem ganhando com a pirataria. É, galera, se você for abrir os olhos, você vai ver que esses grandes grupos que ganham com anúncios, eles têm um interesse grande em não acabar com o IPTV. Aí você deve estar se perguntando, bom, mas a Globo é dona do Globoplay. O Globoplay vai querer pirataria? Sim e não. Pense comigo, o Globoplay também mostra anúncios durante a sua programação, durante a programação que está inserida dentro do Globoplay. Se alguém estiver olhando uma programação ao vivo, lá no Globoplay, mas de forma não legalizada, aquele anúncio também vai estar sendo exibido em potencial para alguém que pode comprar aquele produto. No fim, quem mais sai ganhando é, além dos grupos que são donos dos canais, que transmitem a programação ao vivo, quem sai ganhando também são os anunciantes. Obviamente, os grandes grupos, como a Globo, eles já colocam um preço maior, contando com a audiência de quem não paga o valor cheio para as empresas de TV para assinatura, para quem assiste de forma ilegal. No mundo dos negócios, ninguém é bobo, todos estão com os olhos sempre abertos. Por isso que você nunca vai ver por aí essas grandes empresas que são detentoras dos canais reclamando. Obviamente, eles têm os serviços de streaming e eles querem que você pague pelos serviços de streaming deles. Mas, para eles, não é interessante. Para a venda de anúncios, que a pirataria cabe. Porque ia rachar um mercado de mais da metade dos consumidores. Hoje, a gente chega a ter números duas vezes maiores de pessoas que utilizam dispositivos piratas, mas que assistem a programação como se estivessem assistindo a uma programação através de um aplicativo, de um dispositivo legalizado. Beleza? Deu para entender, galera? Porque Globo, SBT e outros grandes canais e programadoras não querem o fim do IPTV? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se você concorda ou discorda de mim, os vídeos de IPTV sempre geram um engajamento legal da galera e eu espero você aqui na caixinha dos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima. Um grande abraço. Valeu!